Começa agora a Prosa Criativa, um programa que pensa fora da caixa. Entrevistas, reflexões e entretenimentos. Prosa Criativa, apresenta Arlete Aquino Dalpino e sua equipe. Boa noite! Nesse dia 9 de janeiro, você já deve estar curtindo o verão, já deve ter ido a uma piscina, ou um esguicho em casa, ou, se não, numa praia e se percebeu. Como é que fica? Será que exercícios físicos são importantes só para pensarmos na parte escultural do nosso corpo? Ou ele ajuda a sermos mais felizes? Ou ele retarda o envelhecimento? Todas essas e outras questões nós vamos trazer aqui no Prosa Criativa, um programa que pensa fora da caixa. E aí, eu vou apresentar para vocês as pessoas que contribuem com esse espaço. Né, Lu? Boa noite! Ah, sou Luciana Gótola, hipnóloga condicionativa. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Hoje o assunto é maravilhoso. Vamos falar sobre o corpo, sobre a saúde. Passamos aí Natal, Ano Novo, uma comilança. E é isso, gente. O Lu, mas peraí, tem uma pergunta para você, já que você é hipnóloga. Se uma pessoa não gosta de fazer exercício físico, mas é importante para a vida dela, você consegue fazer um trabalho nisso? Desde que ela queira, de verdade eu consigo. Tá. É, é, é. Fica aí a dica. Tudo precisa querer, mas de repente, ó, estou com problema de saúde. Então, a saúde vale mais. Então, com certeza a hipnose ajuda sim. Tá legal. Aí o resto a gente conta depois. Pode ser? Adoro! E para quem você vai chamar agora? Agora eu vou chamar a nossa querida, linda, maravilhosa Ana Bacos, que está lá em São Paulo. Linda, maravilhosa? Eu estou acreditando, hein, Lu, que eu sou a linda, maravilhosa. Linda, maravilhosa, Ana Bacos, com certeza. Está aí em São Paulo, capital. Ela e a sua coleção de óculos. É verdade. Hoje ela está no lance do gatinho. É, hoje é. Momento do gatinho. Eu sou Ana Bacos, eu moro aqui em São Paulo, faço parte dessa bancada maravilhosa. Eu sou escritora, palestrante e também estou como diretora em uma unidade escolar. E hoje nós vamos falar de um assunto importantíssimo, que eu já tenho, assim, umas perguntas muito malucas, comparando o passado com o presente. Sobre, falar sobre o corpo é muito bom, né? Porque o corpo, ele está ligado à mente, não é não, meninas? Eu também acho, Ana, e eu já vi fotos suas no seu Instagram, Ana Bacos, em que você estava lá toda paramentada e com pezinhos na mão, você estava tirando foto só ou estava fazendo exercício? Estava fazendo exercício, tinha acabado de fazer. Eu faço spinning, faço outros exercícios, mas eu tinha acabado de fazer. Então, idade, local, não faz diferença, só queremos, né? Exatamente. Agora eu vou passar, vou chamar quem? Vou passar a minha palavra para o nosso diretor de programa, Arnaldo. Obrigado, Aninha. Mais uma vez, um prazer estar aqui. Normalmente, eu fico do lado de fora do estúdio. Eu estou muito feliz de hoje poder participar, eu estou, de certa forma, substituindo a Rai. Ela não podia comparecer, então eu estou completando a bancada com... Rai de Raimunda, Tetê, ou Arnaldo? Porque, senão, você vai ficar no Rai, daí o pessoal vai fazer Rai. Ah, mas eu falo Rai direto também, sabia? Rai, Rai, aí minha coordenadora lá do colégio é Dai, às vezes eu chamo a Dai de Rai, e faço uma maior confusão. Brincadeiras, pode continuar. Isso. Então, coube a mim o privilégio de apresentar o nosso convidado de hoje. Tá, o que você sabe dele? Vinícius Ferreira Faria, não faz mais. Nascido em 5 de abril de 1989, é professor de educação física, formado pela Faculdade do Clube Náutico Mungiano de Mungi das Cruzes, tem pós-graduação em grupos especiais, por exemplo, cardiopatas, hipertensos, diabéticos, tem pós na Unifesp, sobre grupos especiais de lesões em ombro, joelho, coluna e cotovelo, e é exatamente o que eu tenho, tenho lesões em quase todas essas juntas. Junta tudo. É duro ficar velho. E é professor formado há 12 anos. Ele já trabalhou com hidroginástica, ginástica laboral, musculação, natação infantil, tênis, basquete e, de 6 anos para cá, somente como personal. Somente tão importante quanto, né? Seja muito bem-vindo, Vinícius. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês que estão aqui para fazer essa entrevista, essa conversa. Espero poder ajudar da melhor forma possível vocês e ajudar os internautas também a enaltecer qualquer tipo de dúvida que tem sobre exercício físico. que tem um pouquinho de ano aí, 12 anos, já faz uma estradinha. É bastante experiência, né? Vinícius, você está há 12 anos experienciando esse trabalho e tem, acho que, certamente, muita história para nos contar. E esperemos que você conte aí algumas aventuras também, porque é um programa que pensa fora da caixa, Então, você pode abrir espaço para contar historinhas para nós que nós gostamos, né, Lu? Com certeza, adoro. E eu abri o... Os nossos ouvintes também, Lu. Eles gostam, que eu gostam de histórias. Adoram, fazem perguntas. Hoje, como nós estamos gravando, pessoal, então, a gente não vai abrir espaço para o YouTube, mas vocês podem nos seguir na... YouTube, Vivência Espírita, no programa Prosa Criativa e também no aplicativo da rádio, tá bom? E, de repente, eles podem colocar perguntas e depois o Vinícius responde ali mesmo, direto para os... Ah, é uma boa ideia. É uma boa ideia. O YouTube tem uma caixa muito trabalhada de perguntas e respostas, então, valeria a pena, sim. A outra opção também é entrar no seu Instagram, né? Que é Vinícius Faria, underline, personal training. Isso. Vai sempre ficar aqui no rodapé, pessoal. Então, vai anotando, por favor, porque eu posso dar o meu depoimento, acho que é o Arnaldo também, né? Sobre o trabalho do Vinícius, né? Verdade. O Vinícius tem sido já há praticamente um ano meu personal e há um pouco menos de tempo, acho que uns seis meses, da Arlete também. Coitado. Mas ele está bem, ele está bem, né? Ele está bem? Ele está superando sempre. Um dia após o outro. Que é a pessoa exigente. Mas, assim, nesse contexto, eu abri o programa falando, Vinícius, sobre alguns itens que nos apoiam para fazer atividade física. É sermos mais felizes, porque a gente ali vai agregando dopamina, endorfina, não sei mais quantos outros hormônios você pode citar. Sei também que atividades físicas são indicadas por médicos por a questão do envelhecimento. E aí eu já não entendi muito bem sobre prolongar a vida, mas aqui está escrito assim. Retarda o processo de envelhecimento. Você sabe me explicar um pouco já essa questão? Claro. Conforme a gente aumenta a nossa idade, a gente tem um processo chamado sarcopenia, que é perda de massa muscular. Então, o exercício físico, seja ele de leve ou moderada intensidade, vai proporcionar que a gente diminui ou retarda o envelhecimento no nosso corpo. Então, isso que influencia o exercício físico em si, tanto o resistido como o cardio. Ah, e o que é esse negócio? Que eu estava fazendo pesquisa, porque a gente pesquisa aqui, para fazer as perguntas. Eu li lá, qual que é a diferença de, como que é, musculação e cardio? Eu não sei nem o que é cardio, gente. Ótimo, explica para a gente aí. Valeu. Musculação é um trabalho resistido, onde a gente tenta empregar o máximo de força possível para que a pessoa levante uma carga não tão confortável e tenha um estímulo. É aquela galera que levanta aqueles negócios pesados, que fica aquele negócio gigante no braço? Isso é outra coisa? Não precisa ser necessariamente tão pesado. Ela tem que estimular de acordo com a capacidade que ela consegue levantar. Então, se estiver doendo demais, eu estou entendendo que não, né? Aí já está passando o limite. Isso, o estímulo do limite, exato. A gente tem que trabalhar sempre com o limiar de dor, mas a gente não pode extrapolar essa dor. Uma vez eu estava na academia, fui levantar aquele negócio, deitar no círculo, meu braço começou a tremer. Se não tivesse alguém para me ajudar, o negócio ia cair em cima de mim. Nossa, e a gente deu uma carga muito alta. É, eu achei que ia dar conta, coitada. Pensando que era fácil. E ali não era muito peso, não. Acho que era dois quilinhos de cada lado. Gente, o braço já tremendo. Mas para você já foi uma carga grande. Uma carga intensa. Foi tenso mesmo. Fiquei desesperado. Depois eu consegui. Mas agora eu já larguei mão. Preciso retomar. É bom estar com o personal que incentiva, né? O exercício físico, ele está voltado não só para a questão física, mas sim o trabalho mental e psicológico. Então, a gente estimula o corpo como um todo. Como foi falado, o corpo e a mente fazem parte um do outro. Num contexto só. Exatamente. Mas aí, no caso, foi dito aqui, né? Sobre prolongar a vida. Em que sentido? A gente consegue liberar mais hormônio. A gente consegue proporcionar que a pessoa tenha uma qualidade de vida ou um trabalho diário livre. Independente. A gente não pensa somente em questões de estética, né? De ficar forte. Mas sim prolongar com que ela consiga ter uma qualidade de vida, uma vida saudável, ser mais independente do que tem que ser feito no seu dia. Então, o exercício físico ele entra como isso, como essa função de proporcionar o bem-estar. Sensacional. Eu também trabalho na área da educação, mais especificamente com a criança de educação especial. Então, eu fiz psicopedagogia, fiz vários cursos e eu lembro que em uma das aulas eles falaram que o exercício físico faz com que cria novos neurônios. a atividade... Tem essa capacidade? Sim, quando você exercita. de criar novos caminhos. Ah, entendi. Então, pessoas que têm alguma lesão cerebral, precisam de algum estímulo, no caso que a gente sempre trabalha com fisioterapeuta, precisa de um estímulo inicial, o pós é o trabalho do fisioterapeuta, a gente entra pra melhorar e criar novos caminhos. Então, eles têm a parte que realmente foi afetada e com o exercício a gente proporciona novas dimensões porque o cérebro consiga trabalhar de uma forma homotiva. Então, deve ser sensacional pra essas crianças que têm deficiência intelectual, autismo, TDAH e síndrome de Down. Aumenta mais a concentração. É um ponto mesmo muito especial. E olha que isso nem foi uma pergunta que eu pus na minha lista. Pode fazer, Aninha. Desculpa aí. Eu posso fazer uma pergunta fazendo uma colocação? Sim. Vai ser engraçado, tá? Vai ser. Eu falo assim, hoje em dia eu também faço atividade física, meus filhos. A minha filha insiste muito, você tem que fazer atividade física. Aí, quando eu paro um pouquinho, dou um descanso, ela, você tem, você tem. Aí eu põe e faço. Aí, depois eu paro, depois eu faço. Aí, ela falou, porque você tem uma vida mais longa. Aí, eu me lembro, essa que vai ser a parte engraçada, eu me lembro que meus pais, minha mãe, não faziam atividade física. E minha mãe viveu até quase 90 anos. Lúcida. Dá-lhe, Aninha, até os 200 aí. Ô, meu Deus. Não foi o Exa, mas vai ser os 200. Vai ser os 200. Aí, eu fico pensando, né? Fico pensando, se a minha mãe viveu tudo isso sem fazer, o que que acontecia no passado? Aí, eu entendi. Eu lembro que, quando eu era criança, pra gente ir até o centro de São Paulo, morava na periferia, a gente andava 5 quilômetros pra pegar o ônibus, depois pegava o ônibus, andava uns 10 minutos, 20 minutos, em pé no ônibus, aí descia do ônibus, pegava o bonde, em pé, parava no céu, andava mais 7, 8 quilômetros pra chegar na casa das comadas. Aí, eu falava, por quê, né? Porque elas faziam atividade física sem esse nome. Fora o lavar roupa, não tinha máquina, não. Fia aqui, ó, no braço, na mão, bater, pôr pra coar, limpar a casa. É verdade, Anílio. Encerar, encerar a casa com a bendita cera cardeal e da Lúcia e do Escovão. Nossa, gente, ela acabou de cortar a idade, agora não teve jeito. É, essa cardeal, não lembro, não, gente. Nossa, que cara, muita força, é. Nem eu lembro. Aí, Tio Escovão, vou ajudar você, tá? Aí, Tio Escovão, que era um negócio pesado pra caramba, que tinha que passar, daí aumentava a musculatura, né? Isso! Mas, Ana, hoje um dos, um mal, né, muito grande, é a nossa comodidade. A gente paga por uma comodidade, mas que nos torna cada vez mais sedentários. então, a televisão é um exemplo básico. Hoje, você tem que, com controle, você trabalha qualquer função dentro da sua casa. Uma alexia da vida faz tudo o que você quiser. Ele prepara a sua casa pra quando você chegar já tá com o ar-condicionado ligado, o seu café passado, a sua máquina funcionando de lavar roupa, enfim. Então, isso, a gente paga pela comodidade. Os nossos pais, o seu pai, a sua mãe, no caso, não teve essa comodidade, por isso que ele tinha uma vida mais ativa, né? Mais saudável, como você falou. É, mas... Verdade. A gente paga por uma comodidade perigosa, né? Preguiçosa. Preguiçosa. Mas essa preguiça não se torna perigosa, Vinícius? Sim, sim, porque a nossa alimentação também segue o mesmo intuito. Então, a gente trabalha cada vez mais com produtos industrializados. Hoje, dificilmente quem tem uma... trabalhar assim, uma horta em casa, quem planta algo em casa, a pessoa busca sempre aquilo que é mais prático. Infelizmente, a nossa rotina, nós temos 24 horas no dia. Se o dia tivesse 36 horas, a gente ia trabalhar 36 horas. Então, a gente, pela comodidade do nosso dia, pela rotina que a gente tem muito intensa, a gente acaba buscando caminhos mais práticos, mas que nem sempre são os mais saudáveis. É, e pensando nisso, pensando nisso, aproveito a perguntar. Quanto tempo, então, uma pessoa que tem essa vida corrida que você citou, que a gente sabe que nós trouxemos aqui no programa, né, Aninha, né, Lu, Arnaldo, Babi, as pessoas falando sobre a síndrome de borderline, né, trabalhar 24 horas, chegar, chegar... Burnout. Burnout, verdade. E aí, eu não tenho tempo pra fazer atividade física. Qual é o tempo mínimo que você indica? Se alguém disser que não tem tempo que tá nos assistindo. Olha, eu tenho uma aluna que eu faço também trabalho online, monto treinos e envio pros alunos aqui no Brasil e fora do país também, e ela me relatou isso exatamente. Olha, eu não tenho tempo de ir mais. Ela tinha meia hora, 40 minutos, ela falou, olha, eu não tenho mais esse tempo. Então, a gente elaborou uma estratégia pra que ela trabalhe 15 minutos, 10 minutos, mas são os 10 minutos que ela consegue ter. Como o meu professor de inglês falou esses dias, falou hoje até, você tem que trabalhar aquilo que você consegue, a sua rotina. Não querer comparar com a das outras pessoas porque você nunca vai conseguir. A sua rotina é sua. Dentro da sua rotina, você tem que colocar situações que te proporcionam estudar, trabalhar, ter relacionamento, enfim, trabalhar tudo que a gente pode de uma forma dentro do seu limite. Isso é importante. Se você tem 10 minutos, é 10 minutos que você tem. E sendo assim, sendo 10 minutos, né, por dia, seria o que a Luz citou, mais aeróbico ou não? É um conjunto que você prepara pra pessoa? A gente tenta fazer um conjunto, né, trabalhar de uma forma mais didática e em conjunto. Acho que se a pessoa não tem equipamento, a gente vai buscar com que ela faça exercícios sem equipamento. Se ela tem a proporção do equipamento, a gente utiliza o equipamento. E assim, de acordo com a realidade que ela tem. E pra eliminar essas gordurinhas localizadas, aí, qual que é o melhor exercício? Você tocou no ponto fraco. É, ué, eu tenho. E tem jeito. A gente quer saber. Não, eu tô falando... É, de repente, alguma jeito. Aproveita e emenda com a seguinte pergunta. Esse, esse desejo que a Lu manifestou é mais comum nas mulheres ou os pedidos mais frequentes de homens são diferentes? Olha, hoje em dia, a gente tem um pedido de que buscar a qualidade de vida. Muitas vezes, a pessoa vem com um objetivo igual da Lu, de uma gordura localizada, só que ao longo do tempo que ela começa a visualizar que ela consegue dormir melhor, que ela consegue ter um dia mais tranquilo, não matar o marido dela com a questão de hormonal dela. E ela percebe que o resultado vem ao longo do tempo, né, que ela treina e é que ela dispõe daquele exercício, isso vai proporcionar com que a gordura localizada dela diminua, a autoestima dela melhore, enfim, várias outras questões. A autoestima é verdade mesmo, porque eu lembro que eu e o Rê, a gente se programou pra fazer academia, aí eu fui lá e paguei por um ano pra nós dois, ele foi um dia. Eu fui seis meses. Gente, peraí, atenção, acabou de ter alguém procurando alguém aqui. E aí eu ficava animadíssima, não, eu ficava feliz, porque aí você entra na energia da galera, né, que tá malhando, você fica mega empolgado. E eu ia pra academia cinco horas da manhã, porque eu bato o cartão às sete. Então, cinco horas da manhã eu tava na academia, eu saía de lá. E você pode perceber que ao longo do tempo, quando você acabou tendo que parar por algum motivo ou dar alguns intervalos, o seu corpo sentiu falta, você sentia falta. Sim, porque eu saí de férias em janeiro, foi eu que me ferrou. Porque eu lembro que eu comecei em agosto, eu fui bonitinho o ano inteiro. Chegou janeiro, a gente até teve um desentendimento meio pessoal, não voltei mais pra academia, fiquei assim, acabou. Não fui pra academia, não voltei mais, eu perdi seis meses de academia. Gente, mas eu sou diferente de você. Ou a gente, tem várias coisas que nós somos semelhantes. Quando a gente tem um desentendimento e o Arnaldo, que também é comum no casamento, na relação, é na academia que eu vou, não sei a Ana, porque com qualquer pessoa, é lá que eu vou jogar tudo que tá doendo, aí eu saio pingando, saio energizada. Fora o que ela jogou em mim. Ah, então já que eu coloquei meu maridinho no rolo, eu vou fazer uma perguntinha bem direta. O meu maridinho, ele tem uma barriguinha bem avantajada, e ele fala que é porque ele tomou muito corticoide quando operou joelho, que não sei o que. E você tá aí, eu vou fazer, amor. E aí, dá pra eliminar esse barrigão aí com exercício? A troca de olhares. É. Olha, ele não estava mentindo quando ele falou que o corticoide realmente aumentou o volume de retenção do corpo. É, abdominal mesmo. Se olha de costa, nem parece que... Mas é, isso acontece, isso aconteceu comigo também, numa fase que eu tive que tomar quando eu era adolescente, e você aumenta o volume corporal. Muito interessante isso. Mas, ao longo do tempo, se ele fizer uma alimentação regrada, não é que ele não precisa parar de comer as coisas, ele só precisa ter um volume de alimentação mais adequado. E fazer atividade física, ele consegue diminuir essa barriga. O que a gente tem um pouquinho de dificuldade é casar horário. Seria legal ir junto que um incentiva o outro. Depende. Mas é o que eu falo, de repente uma caminhada, uma corrida, para começar um incentivo, ajudaria? Ajudaria. Ajudaria bastante. Às vezes, eu não sei se faz sentido, às vezes um inibe o outro, às vezes não. No caso, um tem um tipo de rendimento, né, Vinícius? Ah, não, é enorme. Se eu for correr com ele, ele chega muito antes que eu, minha parnia é pequena. Proporcionalmente, quando você participa... Ele até abaixou a cadeira dele para ele ficar... Pequenininho? É, para ele ficar com um perfil mais... Não, ele está dentro. Slim. Mas assim, proporcionalmente, quando você tem alguém comprometido com o mesmo objetivo que o seu, seja ele ganhar massa muscular, seja se alimentar melhor, ele tem um rendimento melhor, ele consegue ir melhor. Se você tem uma pessoa que vai junto com você, é um estímulo muito maior. Porém, você tem que tomar cuidado para você não ser dependente dessa pessoa quando você vai. Porque se algum motivou até ela não conseguir ir, o seu treino fica muito prejudicado. A sua dedicação cai muito. Então, a parceria é boa, mas não pode ser simplesmente isso que te motive e levar ao longo do tempo. E a gente pode... Não dá para criar uma codependência. Exatamente, é isso. Se você ficar... Só vou se você for, se você não for, eu não vou. E aí, você perceber que pode um estimular o outro, mas não a dependência. E aí, a gente pode compartilhar um personal, que de repente a gente marca aí... Né? Não, porque... Hoje em dia, a gente tem vários tipos de trabalho, né? A gente tem o trabalho... O personal, no caso, seria exatamente exclusivo. Tá. Mas a gente tem o trabalho em grupos. Aí a gente começa com uma pessoa, duas pessoas, três pessoas. Porque, querendo ou não, você divide um pouco a sua atenção na hora que a pessoa vai fazer. E o ideal é... O trabalho em grupo, o ideal é você ajustar de acordo com as possibilidades que as pessoas têm. Então, se você tem uma restrição, se o seu marido tem outra, se a Arlete tem outra, enfim, se a Ana tem outra, e aí a gente tem que ajustar. Mas dá pra ser feito. Mas tem um detalhe que eu queria mencionar, já aproveitando a deixa, Lu. Vinícius, existem pessoas que procuram um personal porque precisa de atenção, precisa de estímulo pra fazer o exercício? Carente? Existem pessoas que são dependentes. É, não falou carência, calma lá. Ué, mas às vezes... Existem pessoas que precisam de um estímulo financeiro, psicológico ou simplesmente por parceria. Existem vários tipos de estímulos. Mas sim, tem pessoas que buscam a atividade, o personal, pra ter alguém que tá ali presente esperando por ela e motivando ela ou conversando ou desabafando. Sim, existe. Mas vai do personal buscar isso pra pessoa. Porque não é só isso que a gente, o nosso trabalho, né? A gente tem que indicar pra uma psicóloga, pra uma pessoa de hipnose. Ah, adoro! Então, é nesse sentido que a gente tem que estar sempre trabalhando. Buscando a saúde, mas de uma forma, vamos trabalhar assim, interdisciplinar. Cada pessoa dentro da sua área acho que foi melhor o resultado. É, então deixa eu só entender. Pra quem tá nos assistindo que está procurando um personal. A Ana, se quiser perguntar, entra aí, tá, minha querida? porque a gente não... Pode perguntar, viu, Ana? Senão a gente não para. Depois que você fizer a sua, eu faço uma pergunta minha. Então, assim, eu quero procurar um personal. Eu já vou com a restrição, assim, ah, é caro. É isso que as pessoas pensam? Ou elas percebem, precisam conhecer um trabalho pra tirar esse preconceito, né, Arnaldo? Não sei se é isso que eu posso dizer, de que isso é caro. Mas, às vezes, ele pode dar um pontapé inicial pra você também começar uma atividade, você investir nele, pra ele mostrar o seu aspecto físico, o que você precisa, porque as pessoas procuram muito, Vinícius, atividades no YouTube, procura atividades no Instagram, que é ali passado, exercícios, e aí a gente acaba tendo lesões extremamente graves, que fazem com que nem você continue fazendo atividade, porque você, o barato só é caro, né, porque, principalmente quando você citou aqui, quando a pessoa já tem uma dificuldade maior física, né? É, na verdade, a gente tem que entender o que é caro. O que é caro pra você pode não ser caro pra uma outra pessoa. O iPhone 13 pode ser caro pra você, mas pode ser barato pra outra pessoa. Então, a gente tem que entender que o personal é um acompanhamento que você faz, assim como você vai num médico particular, ou um médico de convênio, ou, enfim, uma situação onde você tem um número maior de pessoas pra ser atendida ou um número menor de pessoas pra ser atendida. Ele tem um custo, óbvio, né, que todos têm. Aqui, estamos aqui hoje, todos nós temos um custo pra estarmos aqui e a gente tem que trabalhar da melhor forma dentro das nossas condições. Hoje, o personal, ele não é só físico junto com você na academia. Como eu falei, hoje a gente consegue montar treino de acordo com as restrições da pessoa, de acordo com o tempo que ela tem e enviar ele via aplicativo, que hoje tá muito fácil. A tecnologia, como a Ana falou, também nos atrapalhou, ela também nos ajudou. Se a gente usar a tecnologia pro bem, a gente vai ter cada vez mais resultados positivos. E ali no aplicativo, como que se desenvolve as atividades? A gente manda o treino pra pessoa, envia, né, e tira dúvidas por chat de conversa, e nele tem a quantidade de repetições, série, carga, intervalo, vídeos que demonstram os movimentos. A gente pode anexar vídeos, a gente pode anexar perguntas, então a gente pode fazer uma interação online, que eu acho que hoje, depois da pandemia, se eu, talvez, há três anos atrás, falasse que eu fazia uma aula online, ou fazer uma gravação, ou trabalhar no YouTube com uma rádio, ficaria muito mais difícil. Hoje em dia não, hoje em dia está muito mais fácil as pessoas terem acesso à informação via internet. Perfeito. Aninha? Eu vou fazer uma colocação, quero que você me diga se faz sentido ou não. Tem aquelas pessoas que têm uma vida sedentária de segunda a sexta. Vida sedentária, alimentação incorreta, aí chega no sábado e no domingo, resolve caminhar. Às vezes até nem no sábado, só no domingo. Aí caminha, caminha, mais de uma hora, uma hora e meia. Isso ajuda ou pode prejudicar, Vinícius? Na verdade, depende tudo da forma com que ela é feita. Se ela for uma caminhada, um passeio, isso não vai interferir de forma negativa. Agora, se ela buscar algo a mais, um desempenho a mais, aí a gente pode criar um risco. A gente tem muita comparação disso com quem joga bola, por exemplo, é um exemplo mais clássico. É a pessoa, o jogador de final de semana. Então, durante a semana, ele não tem um... Ele não é regrado em nada, como você falou, e no final de semana, ele quer ser um mestre da vida. E aí, ele acaba se lesionando, tendo... Melhor Neymar, vai. Eu gostei do Neymar. Eu gostei do Neymar, naquele gol, né? É, e aí ele pode ter esses problemas, pode ter uma lesão, sim, grave, e rompimento de tendão, até afetar algo na locomoção motora dele. Pegando o gancho da... Pode ter um problema cardíaco. Sim, sim. Pode ter um problema cardíaco, né? Sim. Pela exigência do corpo que ele vai ter... Sim, pode ter. Isso, exatamente. Pela exigência do corpo que ele vai colocar, o coração, o sistema circulatório dele, até o respiratório, não está preparado para aquela atividade. E aí, pode acontecer, sim. Então, vocês dois estão concluindo, Ana e Vinícius, que... E o Vinícius nos orientando, que as coisas gradativamente são melhores ou têm mais funções de resolução para a musculatura, para o desenvolvimento mental, para os órgãos, do que aquele que se mata, né? Entre aspas, essa palavra, só num dia, para resolver tudo uma vez. Sim. É como se fosse um... Você busca a saúde, mas tem umas pessoas que... A gente tem muitas pessoas na academia que buscam o verão, o carnaval. Então, isso interfere muito, porque ela vem em dois meses, que é um resultado muito rápido e isso é muito lesivo ou tem uma chance muito grande de ter uma lesão, um problema cardíaco, como a Alma falou, até um problema psicológico referente a isso, pela cobrança que ela tem. Eu gostaria que você comentasse sobre suplementos. Ah, boa. Qual o papel deles de utilidade ou de risco? A parte suplementar, a gente não atua, até porque sai um pouco fora da nossa área, mas o suplemento, ele vem para suprir a necessidade do seu dia a dia. Se você tem uma rotina muito intensa, onde você não consegue se alimentar, na verdade, o ideal é você comer, na verdade, é essa. Você se alimentar com arroz, feijão, carne, seja proteína branca, proteína vermelha, você tem que se alimentar. Se você não tem essa proporção, aí o suplemento já vem para suprir essa necessidade e fazer um estímulo muito mais prático. Só que, querendo ou não, entra naquilo que a gente conversou no começo. É um produto industrializado. Então, você tem os riscos, enfim, ao longo do tempo de poder acarretar ou potencializar uma coisa que você já tem no seu organismo. não quer dizer que tomar um suplemento vai fazer você ter alguma doença, mas ele pode, ao longo do tempo, proporcionar com que isso não interfira a mais do que se você não tomasse, por exemplo. Então, precisa ter um trabalho casado, você como personal e uma nutricionista também. Então, a pessoa tem que entender que é um carro, o corpo dela é um carro, fazendo uma metáfora aqui. Então, tem que abastecer, tem que cuidar de várias partes dele, não é só específico. Também não sei se o Arnaldo quis dizer, agora eu estou com uma pulguinha atrás da sua orelha. Você falou suplemento ou você falou, como chama aqueles negócios que as pessoas tomam, Vinícius? Anabolizante. Anabolizante? É, o anabolizante ele já é uma questão já pré-hormonal, ou em si hormonal. Ele estimula de uma forma externa o seu corpo a produzir de forma exacerbada um determinado hormônio. Porém, tem uns riscos muito grandes, principalmente quando a pessoa para de utilizar ele de uma forma abrupta. Ela precisa ter pelo menos uma constância e um acompanhamento médico. Na verdade, hoje o hormônio ele está bem presente no nosso dia a dia. Na nossa alimentação tem muita questão já hormonal presente. Mas se você tomar um agente ergogênico, que a gente fala, um agente farmacológico, externo, sem um acompanhamento médico, porque existe hoje um acompanhamento médico voltado para isso, especificamente, os endócrinos trabalham muito isso, pode ter um risco muito grande e aí sim de desenvolver um câncer ou ter outros problemas de baixa hormonal. Isso vai afetar muito a rotina da pessoa. Mas se você orienta a pessoa, eles aceitam ou eles não aceitam? Eles continuam utilizando, eles ouvem os personagens? Eles ouvem você quando você dá essa orientação ou não? Em grande parte, sim. Nem todas as pessoas infelizmente ouvem, mas em grande parte, sim, eles entendem o risco que eles estão correndo, que estão se expondo. Principalmente o jovem, hoje em dia, ele quer buscar cada vez mais um corpo perfeito. E, na verdade, o corpo perfeito é o corpo que ele consegue desenvolver dele. Ele se espelha em pessoas que são muito maiores ou que têm uma força muito maior, mas que, na verdade, ele tem que entender que ele tem que potencializar o que ele tem de maior. Então, o que ele vai chegar no máximo. Mas há profissionais e profissionais, né? Porque eu lembro que... Qualquer profissão, acho. É, eu vou para a academia, eu saio, eu volto, eu vou. Eu lembro que logo quando eu comecei, eu estava indo para a academia, eu e minha filha na época, e tinha uma moça que ela chegou lá e a pessoa responsável lá por... Falou para ela assim, não, eu vou deixar você com o corpo assim. A mulher, ela ficava toda dolorida. Ela ia todo dia, todo dia. E fazia um monte de exercício e eu olhava e falei, gente, eu não quero sofrer igual essa mulher, não. Porque era muito puxado. Então, assim, de repente, ele estava falando que ela ia ficar de um jeito que talvez ela nem ficaria, porque o corpo dela não teria condições, ou dependendo do esforço ela consegue? Ela teria um potencial máximo dela. Acho que comparação é muito complicada, é muito subjetivo. É, era visível que o corpo dela estava mudando rapidamente. Mas esse negócio, precisa sentir dor? Precisa. Na verdade, eu sinto dor. Não, no pain no gain. Mas acontece assim, eu acho que é uma dorzinha, não é uma dorzona. Na verdade, quando você vai para a academia, você gera micro lesões no seu músculo. E, na verdade, você, como a Arlete falou, a questão alimentar e a questão do treino, na verdade, é muito mais que isso. Eu acho que é alimentação, você tem que se dedicar 100% à sua alimentação, tem que dedicar 100% ao treino e tem que dedicar 100% ao descanso. Porque isso também faz interferência. Quando você vai para a academia, você gera micro lesões. Não de forma negativa, mas de forma positiva dentro do seu músculo. E essas micro lesões, conforme você vai passando o tempo e você vai se alimentando de uma forma melhor, descansando, proporcionalmente, esse vai ter o ganho e o aumento de massa muscular. Como a Ana falou, a gente não tem, cada vez mais, a nossa rotina é bem mais sedentária. Então, isso estimula e mantém o nosso corpo ativo. A partir do momento que você para de fazer, você vai ter uma perda de massa muscular, uma perda de capacidade respiratória, porque o seu corpo entende que aquilo é um gasto de energia desnecessário. E conte para a gente, Vinícius, você tem algum case de sucesso que você percebeu uma diferença muito grande em alguém que valeu a beça, o investimento, o seu trabalho, e aí os olhos do Vinícius acabaram, que são verdes, não sei se vocês estão vendo, acabaram de brilhar aqui. Existem várias pessoas que a gente tem como exemplo, eu tenho um exemplo muito impactante para mim, eu tinha uma aluna que chegou um dia e falou, olha Vinícius, eu queria muito agradecer você porque hoje eu consigo ajoelhar para agradecer na missa uma coisa que eu nunca conseguia fazer. É óbvio que para muitas pessoas isso aí não é relevante, mas para mim foi muito relevante, eu acho que uma função diária que você não conseguia andar ou proporcionar um bem-estar para a pessoa é muito gratificante. A gente tem aqui também o Arnaldo, como a gente já conversou, a gente está treinando já faz um período e dentro das restrições que ele tinha de movimento, hoje ele consegue até correr na esteira, uma coisa que se você pensar talvez há oito meses era bem complicado, era bem difícil, um risco muito grande de se machucar. E então aí, como ele falou, quase um ano, né Arnaldo? Um pouquinho mais. Um pouquinho mais de um ano, né? E a gente conseguiu proporcionar... Tietê, Arnaldo. Ele é chato, ele é chato. Não sou chato, eu sou exigente. Exigente, gente. Agora fala mal dele, Arnaldo. Agora fala mal dele. Mas ele é dia ao vivo, vai. É gravação, mas ainda está ao vivo, gente. Isso. Aquela descrição que ele fez do aplicativo, a gente vem usando já há algum tempo. e... Perdão. E eu gosto muito de treinar com o Vinícius. Eu sou grato a ele porque eu adquiri mais musculatura, perdi alguns quilos nesse período. Eu tinha 89 quilos. eu estou agora de tênis, camiseta e shorts com quase 84. Então, nesse período, lentamente, apesar de que eu não sou nem um pouco regulado na parte de nutrição... É muito importante. Tá? Eu estou melhorando. Mas conta pra gente, então, aqui vocês dois, com um depoimento importante pra quem está assistindo. falando sobre esse aspecto da cobrança. Como que você ficou no início, assim? Era muita cobrança? Isso fica desconfortável? Como que vai criando um acolhimento? Empatia. Empatia. Isso. Entre o profissional e uma pessoa que está com uma lesão. Eu vou descrever como é que foi no nosso caso. Nós fizemos uma aula teste, primeiro... Perdão. Essa aula teste foi na academia ou foi fora dela? Isso. Foi na academia pra gente se conhecer, pra ele entender quais eram as minhas limitações. Eu não sou mais nenhum menino. E... pra entender o que ele poderia fazer pra eu alcançar os meus objetivos. E, Arnaldo, só comentando, isso é muito importante, tá? O personal é uma pessoa que vai acompanhar você por um período muito grande. Então, se você não tiver um relacionamento, uma empatia com a pessoa, é um trabalho que não dá certo. Por isso que eu ofereço pra todos os meus alunos uma aula pra ele vivenciar e identificar se aquilo que ele está buscando comigo ele vai conseguir alcançar. Tá? Pode continuar. Gostei da sua explanação, porque às vezes as pessoas podem forçar uma situação de vender um processo, de fazer com que você queira participar, né? e nem sempre é assim. Precisa ter essa adesão, né? Que vem de dentro pra fora, né, Arnaldo? A motivação é algo que em princípio deveria estar dentro da pessoa, né? Pra qualquer atividade. Seja atividade física, seja profissional, seja estudantil. O aluno tem que gostar de aprender, o objetivo dele tem que estar dentro dele da mesma forma o profissional pra trabalhar ou... E quais eram os seus objetivos de procurar um profissional? Olha, eu tinha sérios problemas de perda de massa muscular principalmente porque eu fiquei todo o período da pandemia de molho sem fazer nada. Então, aí eu vou entrar puxando a orelha, mas era verdade mesmo. Como é que você confessa isso na rádio? Continua, vai. Ué, é verdade, ué. Verdade tem que ser dita, né? Concordo. Acho que a gente não pode enganar ninguém. Temos questões aqui hoje pra falar... Da mesma forma que quando você falou que você ia jogar tudo na academia, né? Eu lembrei que algumas coisas você já tinha jogado em mim. Mas é bacana... Vamos na brincadeira porque eu não joguei nada nele, viu? Vocês estão me assistindo, isso não fica muito bom do que ele tá falando. Mas eu acho que... Voltando só um pouquinho, Lu, me perdoe, só aqui voltando. Quando vocês casaram as ideias, como é que você fez o plano pro Arnaldo? Porque tinha que ter um plano. Você elabora um plano individual, certo? Que isso que faz a gente trazer a necessidade do personal, personalizado. Como é que você desenvolve isso? Você precisa conhecer o que ele passou? Você precisa ter um curso que atenda a necessidade da idade dele? Como que é isso pra você? É, na minha experiência de 12 anos de trabalho, além das pós-graduações, cursos que a gente sempre faz, o busca, né? Sempre do conhecimento, a gente tem alguns princípios que a gente tem que levar em consideração. Então, tem que levar em consideração a idade, as restrições que ele tinha, que ele apresentava, as dificuldades que ele tinha e a chance ou a proporção que ele poderia melhorar. Nós nunca comparamos com o que era antes. Isso é um fator também um pouco às vezes negativo dentro da academia, que as pessoas se comparam com as outras e também se comparam às vezes com quem ela era antes. Então, não no caso do Arnaldo uma lesão, mas como ela tinha 20 anos de idade ou ela tinha 30 anos de idade, enfim, isso é uma coisa muito difícil de a gente estar trabalhando. E a gente tem que estar trabalhando com a pessoa e eu estou buscando agora esse ano um trabalho voltado mais para a parte psicológica, justamente para fazer um, para casar, como você falou, um resultado mais garantido. Eu estou sentindo uma parceria aí, gente. Olha aqui, olha, já está surgindo algo interessante aqui. Estou sentindo uma parceria aí, ó. É, porque se é o emocional, eu acho que a gente pode conversar mesmo. O exercício é uma porta, mas como você falou, melhora, tem vários rendimentos, mas é um caminho para a vida, a gente tem que entender que isso não é algo passageiro, é algo que tem que ser contínuo. A gente tem vários alunos, eu tenho alguns alunos que sempre trazem alguns objetivos diferentes e ela me mandou hoje mesmo, a aluna começou treinando comigo já faz oito anos, ela começou correndo cinco quilômetros, hoje ela corre oitenta quilômetros. Então, a proporção que ela conseguiu ao longo de oito anos, ela não começou fazendo isso da noite para o dia e também não vai parar, que o objetivo dela que a gente já está traçando é para ela fazer um Ironman, que é uma atividade onde ela tem que nadar, correr e pedalar. Ah, que bacana! É muito interessante o trabalho que tem que ser feito. E gratificante, exatamente. Gratificante, de certa forma, né, Vini? Porque a gente que também trabalha... Vinícius, posso fazer uma pergunta? Sim, por favor. eu vejo alguns, eu já vi algumas situações de jovens, ainda existe, eu também não entendo o porquê, mas eles vão, já vi muito isso, comer muita batata e ovo cozido. É só batata e ovo cozido. Aí come aquilo, ele vai, malha, 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 aí ele fica todo musculoso aqui em cima, é no braço, né? A gente chama de outra coisa, marombado. Johnny Bravo, a gente chama de Johnny Bravo. Não, dependendo de uns, fica até esquisito, né? Porque fica um negócio gigante aqui em cima e fininho lá embaixo. Eu acho feio, perdão aí pra quem gosta. Uma coxinha praticamente, quase. É, os homens não gostam de malhar a perna, né? Não generalizando, mas... Aí fica com aquela perninha fininha aqui em cima, né? Por que que eles comem tanto ovo e batata? Na verdade, eles procuram a batata pelo carboidrato. Ai, jurei! E coitado do personal, né? Coitado do personal. Coitado da academia, meu Deus do céu. Na verdade, ele procura o carboidrato, né? De cadeia simples, rápida absorção e que não vai proporcionar um aumento de gordura no organismo. A batata doce é um deles. E a proteína do ovo, que é muito mais prático de você comer, mas tem que tomar cuidado às vezes que pode aumentar o colesterol, dependendo da quantidade com que você come, mas por causa da proteína. Então, são dois alimentos ricos em carboidratos simples e não gordurosos, com a proporção menor, claro, e uma proteína também fácil de absorção e fácil de ser feita, né? O ovo, hoje em dia, você faz, cozinha ele em 10 minutos, ele já fica ideal pra você ter uma alimentação saudável. Não que seja saudável só isso, claro, né? Mas sim. Já que você falou dessa alimentação... Mas uma boa alimentação não seria melhor que se entupir de ovo e batata doce? Se entupir, óbvio... Seria, mas como que eu posso dizer? O custo de uma boa alimentação também não é barato. Comer bem, hoje em dia, é caro. Ah, mas depende, se eu colocar uma verdura, um legume, não é tão caro assim. Não é barato. Não é barato, viu? Porque se você precisar ganhar massa muscular, você precisa de mais proteína no seu corpo. Como chama aqueles negócios que a gente toma mesmo? Nem sempre tem uma quantidade de proteína necessária que você precisa. O whey. O whey é derivado do leite. Agora, você imagina uma pessoa como eu que toma um whey porque eu tenho dificuldade com lactose e com... Brúten. Brúten. Aí você paga três vezes mais o troço, mas aí você consegue perceber que você está envelhecendo e que é um investimento que você deixa de comprar outras coisas para utilizar ali. Então, eu estou contando sobre mim, mas cada um é cada um, óbvio. Ah, então, deixa eu perguntar. De repente, aquela pessoa que não tem uma condição financeira tal para poder passar num monte de gente, ela foi lá no postinho de saúde, fez um exame de sangue e ela pode pegar com todos esses resultados e chegar, eu quero um personal. Você pode dar umas orientações para essa pessoa também? Você tendo acesso a essas informações? A gente sempre faz um acompanhamento e um trabalho interdisciplinar. acho que a Alete falou da nutrição, entra também o trabalho psicológico, como você falou, então não é difícil profissionais que têm toda a formação. Eu tenho alguns companheiros que se formaram em nutrição, em fisioterapia e sim, eles estão aptos a fazer esse tipo de trabalho. Nós, personagens, não estamos aptos a prescrever um cardápio ou uma dieta alimentar. Quem não tem, é obviamente, o estudo ou o trabalho em cima disso. Acho que tem que tomar cuidado com isso. É assim como muitas pessoas querem passar exercício ou procuram exercício na internet, como a própria Alete falou, a parte nutricional também não é uma coisa fácil e a gente não pode brincar com isso. Acho que isso é muito importante. Ótimo essa fala, porque às vezes acontece, né? É verdade. E às vezes acontece de algum profissional que fala assim, não, come isso, 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 que tá bom. Lógico que a gente tem uma noção do que tem mais riscos e do que tem menos riscos. Mas é óbvio que a gente não pode montar uma dieta, um cardápio sem um acompanhamento ideal. Tá. É, e perceber, né? Porque que nem como a Lu falou, o exame é sempre importante, né? Ficar avaliando, né? E é possível, como você também citou, procurar um posto de saúde e fazer um exame de sangue tradicional, né? Sim, sim. Esse que você vai avaliar o colesterol que o Vinícius falou e tudo mais. Aqui na nossa região, no caso de São José dos Campos, tem um local, acho que se não me engano, chamado SEMAF, que faz até avaliação física gratuita se você agendar e programar. Olha que interessante, olha aí, galera. Procura aí, depois escreve até. Várias prefeituras estão buscando isso. Tô sentindo que você vai arrastar o Renato. Eu tô tentando, eu falei pra ele, vamos comprar uma bicicleta pra cada um, a gente sai pra pedalar? O meu medo é a gente comprar e só eu andar de bicicleta. Não, ruim se você comprar e você tem que carregar ele aí. Ah não, aí não, aí não dá. Mas você sabe que mesmo, agora eu gostei do que você falou de bicicleta, né? Teve uma época aí, eu e a Babi começamos a andar de bicicleta com um grupo de jacarei muito legal que a gente trouxe aqui na rádio, né? A Ana do Pedal. Isso. Como se chama as meninas do pedal, Babi? É a Ana do Pedal ou as meninas do pedal? Meninas do pedal. Meninas do pedal. Tem camiseta, tudo e tal. Não quero fugir do assunto do personal aqui, mas só colocando assim. Só que daí, pra mim, o Lu e Arnaldo, foi necessário eu fazer a musculação porque algumas subidinhas nós não aguentávamos. Ah, imagino. Porque daí começa no básico, sabe? Aí depois vai no avançado, você fala assim, minha perna não aguenta. Não é só ir lá, pedalar. Não, tem toda uma preparação, exatamente. E aí que entra o que a Ana falou, a pessoa no final de semana querer fazer uma atividade que ela não tá proposta pra aquela. E aí entra lesão, entra desconforto, e querendo ou não, a atividade física tem que ser estimulante, mas ela tem que ser prazerosa. prazerosa. Se ela não for prazerosa, a pessoa desiste. Nós temos dois princípios, atividade física para a academia, enfim, em si, tem que ou estar no caminho de casa ou no caminho do trabalho. A partir do momento que você tem que mudar muito a sua rotina pra se ajustar a isso, há uma dificuldade muito grande em fidelizar a pessoa em praticar. Nossa, é verdade. O que você falou é pura verdade. Porque a primeira vez que eu fui pra academia, eu tava fazendo faculdade e aí eu ia pro meu estágio, eu saí do estágio, passava na academia, da academia eu ia pra faculdade. E agora, quando eu tive esse desentendimento com o Rê, de alguns meses, eu fui morar na casa da minha mãe. E aí era fora, era totalmente fora do caminho. Academia. E eu perdi porque eu desanimei. Depois eu voltei a morar com ele e falei, não, eu vou só caminhar porque agora eu tô com preguiça. Porque tem esse processo psicológico, né? A gente vai... De readaptação. É, exatamente. Mas eu tenho uma outra questão que hoje tá acontecendo nas academias e eu vi várias delas que você tem um espaço pra você tomar banho. Ah, não, eu tomava banho sim. Porque eu entrava cinco horas da manhã, tomava banho e ia trabalhar. Eu fazia isso. Elas tão também ajustando, né? Essa situação para a pessoa que se inscreve na academia pra que ela saia dali direto. Eu lembro muito, né? Eu nunca parei de fazer. Que as pessoas chegavam, entrava com a roupa da academia e saia tudo bonitão de salto. Eu fazia isso. Eu fazia isso. Eu ia trabalhar a mulherada. Era interessante. De segunda a sexta eu fazia. E aí, ok também, né? Eu, Vinícius, eu fazer de segunda a sexta e dar uma pausa aí de fim de semana. O que você indica para as pessoas que estão querendo aí iniciar? Você comentou, desculpa, Lu. Você comentou sobre o papel do descanso. Mas também ela está perguntando uma coisa interessante. Então, fazer todos os dias seguidos é aconselhável? Você faz segunda, terça, quarta, quinta e sexta? Depende do estímulo que você faz. Porque hoje a gente pode pensar, você está pensando num cenário mais fixo, engessado. A gente pode trabalhar, por exemplo, como a Lu falou, que ela ia... De segunda a sexta. Ah, não, da faculdade, mas também era de segunda a sexta. De segunda a sexta. Então, ela pode fazer a musculação por um período. Um exemplo, vamos trabalhar duas vezes por semana. Ela pode fazer uma caminhada duas vezes por semana. Ela pode fazer um alongamento, um pilates, uma vez por semana. E isso, ela vai fazer atividade durante a semana inteira. Mas com uma proporção e um estímulo diferente. Então, não vai ter sobrecarga exclusivamente num tipo de estímulo corporal que ela vai ter. Então, eu acho que eu fazia errado, porque eu só ia para a academia, né? Mas dentro da academia, você pode fazer uma esteira. Não, fazia esteira. Você pode fazer um alongamento, uma aula. É, tinha orientação. Então, tinha dia que fazer a braça, tinha dia que fazer a perna, tinha dia que fazer não sei o que, tinha dia que caminhava. Isso não tem problema. O problema é quando você vai e mantém o mesmo estímulo diário. Isso é o problema. O mesmo treino todo dia. Exatamente. Não é funcional. Então, eu saio para caminhar todo dia também, chega uma hora que o corpo acostuma e perde o propósito. O corpo, ele busca sempre a homeostase. O que é isso? Sempre o equilíbrio. As palavras difíceis, eu não sei. A gente precisa sempre estar estimulando o corpo. Assim como a mente, a gente precisa estimular de vários tipos de forma. Cada um aprende de um jeito, como a gente já conversou uma vez. O corpo também, ele busca sempre a homeostase. Então, a gente precisa estar sempre trocando o treino, como a gente conversa sempre. Sempre é bom mudar o estímulo. Se você faz uma caminhada, diz, como que eu vou mudar? Eu posso mudar o percurso. Se você mudar o percurso, ele já é um novo estímulo. Psicológico e físico. Porque isso também proporciona nova estimulação ao seu cérebro. E alguém já me indicou trotar. Ficar trotando. Em vez de caminhar, ou em vez de correr, ficar andando rápido. É trotar mesmo. Essa palavra não é isso? Não, o que é isso? Me explica. Na verdade, não existe trote. Trote é um acontecimento que aconteceu, se não me engano, na década de 60, no Rio de Janeiro, quando um grupo de americanos veio para o Brasil e uma fala equivocada que eles fizeram, as pessoas analisaram como trote. Não existe trote. Olha, o povo fala até hoje, viu? O povo fala até hoje, mas não existe a palavra trote. Eu não sabia o que era, até eu descobri. Você tem uma caminhada, uma corrida leve, uma corrida moderada e uma corrida intensa. Então, a gente trabalha esses tipos de princípios. Tá, gente. Conseguiu entender, não? Não, eu entendi, mas eu não consigo visualizar. O trote seria uma corrida intermediária, uma corrida que estimule, não tão cansativa, vamos colocar dessa forma. É, mas mesmo assim cansa, porque eu cheguei a fazer algumas vezes e eu falava, porque eu só caminhava, chegou uma hora que eu percebi que não estava mais acontecendo nada. Aí eu comecei a fazer essa corrida mais rápida que eu achava que era o trote. É, só a nomenclatura. Gente, ficou doendo o coxo, ficou doendo até o bumbum. Exato. Que bom. Ficou tudo. Nossa, tá fazendo efeito. São vários grupos envolvidos para você ter o seu processo locomotor, o seu andar, no caso. Interessante, interessante. Aí quando eu sinto essa dor que você falou dos glúteos e que sinto dor na perna, eu falo, ai, tá dando certo. Eu fico super feliz. E ela realmente acredita nesse lance da dor, né? Ontem eu disse para ela que eu estava com os braços doloridos. Ela falou, ah, que bom. Sinal que está fazendo efeito. Mas é real mesmo, porque eu lembro que a primeira vez que eu entrei na academia, eu cheguei lá com o professor e falei, ó, se eu sentir dor, eu vou sair correndo, eu não vou voltar mais. Porque é a primeira vez, eu nunca fiz academia, nunca fiz exercício nenhum, se eu sair daqui. Porque o pessoal costuma sair todo dolorido. Então você passa alguma coisa bem leve para eu ir acostumando devagarzinho e eu não senti dor. Chegou um momento que eu estava carregando, levantando 80 quilos na perna. Eu só senti uma vez dor porque eu fui lá e aumentei a velocidade da esteira porque eu adoro uma esteira e aí eu fiquei toda dolorida. E eu acho que fez efeito do mesmo jeito. Então, a dor, ela está relacionada ao estímulo. Lógico, se eu der um estímulo muito grande, eu vou ter uma dor muito grande porque a lesão que a gente vai causar no músculo normal que tem que ter é muito grande. Então o processo de recuperação também precisa ser bom. Se você não tiver esse processo de recuperação bom, a dor vai perdurar por mais tempo. Dor é importante? Sim, mas ela não pode ser um limiar para você ter o estímulo do músculo. Ah, então eu não sinto dor ou não estimulei o músculo. Não, está errado. O fato de você não sentir dor não quer dizer que você não estimulou o músculo. Proporcionalmente é o que aconteceu com você. Ao longo do tempo... Ele ia aumentando. Exatamente. Dando um tempo, ele conseguiu estimular você para que tivesse um resultado positivo e perdurar esse resultado. Não, foi muito bacana porque era gostoso e eu aguentava sem ficar doída porque minha mãe não era sentidora. Eu não falo assim de uma dor insuportável que eu não consigo nem dormir. É aquela dorzinha que você fez ontem. Você levantou o braço e falou... Lembrei. Lembrei que eu tenho braço. Isso. Isso eu gosto. Isso, isso. Lembrei de xingar o Vinícius. Lembrei. Coitado da minha mãe. Minha mãe está em casa lá, não tem nada a ver com isso. Sua mãe não tem nada a ver com isso, mas ela levou, né? Mas é isso que eu estou querendo contar. Que aquela dorzinha, assim, você fala... Opa, está ficando um pouco mais rígido. Porque como... Na minha faixa etária, não sei se a minha que está mais aqui perto de mim, na faixa etária, quando a gente consegue perceber que está durinho o músculo... Foi isso por causa da cera, viu? Ela está falando isso por causa da cera. Porque do esfregão que você passou. Por causa da cera, é verdade. Porque é... A gente tinha que ajudar em casa, né, Aninha? Naquela época. Então, eu vejo assim, quando a gente aperta um braço que estava molinho e aí estava mais durinho, nossa, é uma sensação de vida. Estou voltando um pouquinho. Não estou mais, assim, igual. O bom e velho tchauzinho, né? O músculo do tchauzinho. É o que mais procura as mulheres. É o que mais procura. Não, deixa eu perguntar, então. A procura é mesmo pelo bracinho ou é pelo bumbum? Abdômen. Abdômen. Olha, se você for pôr numa proporção, muitas mulheres, elas se incomodam muito com a parte posterior do braço, que seria o tríceps com o tchauzinho que ele falou. Ah, tá. A tchau de miss, que é tchauzinho assim, ó. Pra não ter que ele balançar o braço. Mas... Assim, ó, não levanta o braço. Exato, ele não pode levantar o braço. É só a movimentação lateral aqui, assim, ó. Pra não passar vergonha, isso. Pra não passar vergonha, isso. Mas, sim, a mulher tende a ter uma proporção de treino maior de perna, assim como a Ana falou, que o homem tende a ter uma proporção maior de treino de braço. Isso é uma coisa que, ao longo do tempo, e ao longo dos meus treinos, por exemplo, ou vocês estão aqui de exemplo, a gente tenta trabalhar o corpo como um todo pra justamente não ter esse problema. Acho que o braço forte ajuda a segurar o peso pra fazer um exercício. Já no homem, uma perna forte vai ajudar ele a sustentar a massa corpórea que ele vai ter ao longo do tempo maior. Não, sem dúvida, eu posso testemunhar que é muito legal estar com o Vinícius, acho que o Arnaldo também já contou, é que muitas vezes eu tenho medo, que nem a Lu falou, de cair um peso em cima de mim, ele tá ali, ele tá segurando, tá dando suporte. Aí, personal, não é ficar mexendo no celular, tá? Ele tem que estar atento ao aluno. Ele pega o celular da gente. Aí, porque eu fico, eu ficava, viu, quando eu estava sozinha, veio uma mensagem, eu vou responder. Aí, tem um pessoal lá do Prosa Criativa, eu não sei se você conhece, esse pessoal fica mandando TV, manda alguma coisa, manda outra coisa. Aí, tem o Renato lá do Prosa Criativa também, que ele tá inovando junto com a Babi, a mesa de sonho, eu fico empolgada, paro de treinar. Mas o Vinícius, ele tá ali pra, não pra dar dura, sabe? Um personal não é pra isso, gente, um personal não é pra dar dura, pra fazer você ficar cansado, num ponto de exaustão. Ele tá ali pra dar uma força e mostrar o movimento. Porque eu fico preocupadíssima com o movimento. E, de novo, com a tecnologia, Arlete, a gente, às vezes, a gente fala, demonstra e grava o aluno fazendo e mostra pro aluno. Então, geralmente, quando a gente bate foto ou faz vídeo, não é simplesmente pra postar numa rede social, é sim pra proporcionar com que ele, através do estímulo visual, ele entenda o que ele tá fazendo de errado e o que ele pode fazer certo. E não fazer isso sozinho. Óbvio que, às vezes, a gente treina, como eu treino com a Arlete, ela falou, a gente não treina todos os dias juntos. A gente proporciona uma, duas vezes por semana e, aos outros dias, ela acaba treinando sozinha. Então, nesses dias que ela tá sozinha, eu tenho que me sentir seguro de que ela vai ter um risco menor de se machucar. É esse o nosso objetivo. Exatamente. E quando ele tá... Posso contar uma passagem que eu fiz na academia de fazer spinning? E quando a gente chega numa academia depois de muitos anos, acho que você deve vivenciar isso constantemente, né, Vinícius? Você vai fazer... A mulher vai fazer uma atividade, ela acha que ela pode tudo. Ela ficou sedentária há 10 anos, mas eu fui assim, subi na bike, pá, pá, estica, vai pra frente, estica, joga pra lá, toda aquela coisa, todo mundo fazendo, porque lá 45 minutos na atividade. Chegou a hora de descer da bicicleta. Aí que o bicho pega. Quando eu fui descer da bicicleta, a perninha falhou, eu me estatelei no chão. Ah! Ai! Caraca, que perigo, Ana! Estatelei! Aí eu me lembrei da minha idade, me veio o RG na cabeça na hora. Nossa, que perigo! Eu não gosto de bicicleta não, Ana. Nossa, muito chata a bicicleta. Eu não sei se é por causa do banquinho, que... Mas, Ana, assim, geralmente se a pessoa for fazer uma atividade física, seja na academia, seja uma aula, que seja como de bike que você falou, a gente sempre recomenda que ela chegue no professor e comunique que ela vai a primeiro dia ou ela está muito tempo parada, para que o professor estimule ela de uma forma com que não seja mais a capacidade que ela tem no momento. Justamente para não acontecer coisas como essa. E o nosso papel também é dar uma freada em algumas situações em que a pessoa exige uma carga muito alta, né, Arlete? Não, eu não entendi o que você falou, não entendi. Não entendeu o que você falou? Ih, eu acho que foi uma direta, bem direta, agora você tem que explanar para a gente. Vamos contar para o público as artes que a nossa Arletinha está fazendo. A Arlete, ela é muito incomodada, ela sempre gosta de colocar uma carga muito alta. E eu falo assim, Arlete, você vai colocar uma carga de acordo com que o seu movimento seja de uma qualidade, seja bom, mas que realmente também estimule, mas não para acontecer igual aconteceu com você, Ana, a gente tem que estar trabalhando sempre às vezes a gente tem que ter o papel de frear mesmo a pessoa, de mostrar para ela que ela vai conseguir, mas que aquilo não precisa ser daquele momento, daquele jeito. Infelizmente, na sua situação aconteceu isso, entendeu? Mas não tem que ter na academia, ok, a pessoa não contratou um personal, mas dentro da academia tem um responsável para orientar. Agora, eu ia falar isso agora, mas vocês acham, vocês acham que eu cheguei na academia e eu falei que eu estava sedentária, imagina, faz a atividade, é o maior problema esse, a pega de surpresa. Ah, é a menadinha, entendeu? Faz a atividade constantemente. Olha o nariz de Pinóquio ali, olha lá, na carinha dela. Olha que perigo, gente. Mas menina, sim, hoje no Brasil tem algumas redes de academia que tentaram trazer alguns modelos de fora em que não precisava de professor, que lá fora, não sei se vocês já treinaram fora do país, mas não existe professor como existe no Brasil. Infelizmente, o que aconteceu é que o CREF que regula o nosso sistema, que é o Conselho Regional de Educação Física e tem o Conselho Federal. Temos que ter um profissional dentro dos espaços públicos ou particulares que proporcionam atividade física para as pessoas. Porém, ele não dimensiona o volume de pessoas para que o personal, o professor, o personal é um ramo do professor, da Educação Física. Então, não estimula quantas pessoas precisam ter para ser atendidas naquele momento. Esse é um dos maiores problemas que a gente enfrenta hoje. Entendi. Então, um professor atende 30 pessoas. Entendi. E aí, é uma chance muito grande de acontecer isso com a Ana ou, enfim, machucar um cliente treinado sozinho e outras questões. Eu não senti muito isso porque quando eu ia era 5 horas da manhã e 5 horas da manhã tem pouquíssimas pessoas na academia. Então, era mais tranquilo. Eu ia falar duas coisas que você contou, Lu, e que aí veio junto com a Ana que me faz pensar a seguinte. Existem academias que já mencionam qual é o horário que tem um número menor de pessoas. Se você não vai contratar um personal, você já sabe dimensionar. O Arnaldo sabe o horário que ele vai no caso que ele está aposentado é diferente. Mas, assim, não estando aposentado, você procure, você que está nos assistindo, um horário que possa ter essa possibilidade de maior número de pessoas. As pessoas que saem 6 horas do trabalho, a academia fica lotada. Mas, proporcionem um horário diferente. Eu sei que, às vezes, é difícil falar isso, mas, é como eu falei, ou o caminho de casa ou o caminho do trabalho para você treinar. Mas, se você tem a possibilidade de ir em um horário mais tarde, eu mesmo treino na academia 9 horas da noite. É o horário que é mais tranquilo em relação ao horário das 18. Então, se você tiver essa possibilidade, tente buscar um horário que é mais tranquilo, sim. Converse com o professor, peça ajuda. Ele não está fazendo um favor, ele está ali para atender você da melhor forma possível. Entendeu? Não deixe de fazer ou inventar exercícios que você vê, às vezes, na internet, no Instagram, porque pode pagar um preço alto para um deslize, um agafe ali de simplesmente ter vergonha de pedir ajuda. Peça ajuda, acho que ajuda é muito importante. E o investimento em financeiro vai ficar ainda maior, né, Vinícius? Porque você vai ter que procurar um fisioterapeuta, vai ter que fazer um processo. Fazer exame médico, enfim. o risco de você se machucar não dá para medir. Eu sempre tive muito medo. Então, eu era aquela chata que ficava esperando o instrutor chegar para me ensinar a fazer o próximo exercício. Porque é complexo, não é uma coisa simples. É até a posição, você levanta aquele negócio, você deixa a posição errada. Os motivos de hoje que a gente tem, eles nos dão uma ajuda muito grande porque tem vídeo e você consegue anotar ajustes de máquina, por exemplo, banco, apoio, amplitude, escrever alguma recomendação. Olha, não esqueça da posição do corpo ou da cabeça, sim. Mas nada ainda substitui o humano. Ah, eu imagino. E fora o incentivo, né? Vamos, vamos. Eu acho que isso faz toda a diferença. eu acho que sem o ser humano, a gente precisa disso, né? Fala. Eu lembro de que apareceram, por exemplo, não na área de educação física, não creio, mas, por exemplo, na matemática, português, né? As aulas gravadas. E o pessoal dizia que aquele professor que podia ser substituído por uma aula gravada, ele não merecia estar ali desde já. Certo? Então, a presença do humano é muito importante para você perceber as sutilezas que qualquer coisa padronizada não vai ser capaz de te dar. É, porque no caso do Vinícius, ele faz uma gravação, mas é personalizado, né? Exatamente. Você faz o atendimento, mesmo que seja online, mas é personalizado para aquela pessoa e a pessoa ainda tem que te mostrar para você corrigir se ela tiver algum erro. Toda vez que ela termina o exercício, ela pode mandar um relatório para mim dizendo o grau de estímulo que foi o treino, aquele treino, e se ela tem alguma dúvida ou algum questionamento ou alguma coisa que não funcionou como ela imaginou que poderia ser. É verdade. A gente faz um retorno para ela dentro do próprio aplicativo, por exemplo. Mas hoje o WhatsApp, enfim, proporcionou que fica muito mais prático. É verdade. não custa nada, não vai matar, não vai causar mal nenhum. Acho que a pergunta nunca é perdida. E quando eu faço sozinha, Lu e pessoal, eu estou fazendo sozinha, eu falo para ele, está bom isso aqui? Aí eu mostro para ele ou depois que a gente vai sentar e conversar, dizer, olha, isso aqui doeu, isso aqui ficou assim. ele explica exatamente aonde eu estou errando, aonde eu estou forçando a minha coluna, aonde eu estou forçando alguma outra parte do meu corpo que já tem algumas dificuldades por sinal. Agora, a pergunta que me fazem e que eu queria trazer aqui para vocês para a gente refletir é muito assim, mas como é que você gosta desse negócio? Fica repetindo exercício, repetindo exercício. Eu gosto. E eu queria contar para vocês que ninguém da minha família faz exercício físico. meu irmão, minha irmã, meus pais, eu não tive esse modelo. Eu não tive esse modelo. O que acontece é que eu sou hiperativa, que eu tenho vontade de fazer as coisas e eu busquei esse caminho que alivia a gente. E o personal, como é o Vinícius, que a gente traz aqui como depoimento, ele, a gente conseguiu ter essa empatia e eu gostei muito do que frutificou para o Arnaldo, aí depois que eu conversei com ele, ele primeiro testou com o Arnaldo. Se deu certo com ele, vai dar certo comigo. aí eu pensei, na verdade, também ele é primo de uma grande amiga minha, que eu vou mandar beijo para ela, a Cris. E, na verdade, o que eu quero contar para vocês? Os benefícios que eu posso citar na minha vida é muito prazeroso. Eu não estou falando na questão estética, não. isso a gente sabe que vai perdendo mesmo. Eu falo da questão muscular, de eu conseguir, por exemplo, apoiar o Arnaldo quando ele precisou na recuperação dele, porque ele é alto, grande, então eu tinha braços fortes, másculo. Másculo. Essa está entrando. E aí, o que acontece? Eu tinha que segurá-lo. Então, você não sabe o dia de amanhã, quem você vai precisar apoiar, segurar. Nossa senhora, se eu precisar segurar o Renato, eu estou lascada, o tamanho desse homem, Jesus amado. Mas, além do amor, a gente tem a força, a força descomunal que a gente tem ali. Então, Vinícius, como que a pessoa, ela faz um acordo com você? Como que ela te procura para você ser o personal dela? Olha, hoje, mesmo com as mídias sociais, existe muita indicação. Pessoas como você, como o Arnaldo, que passaram por essa situação, vivenciaram, e acabam transmitindo que o nosso trabalho é importante e é funcional. Como eu falei, como a Lu falou, existem profissionais e profissionais. Então, você nunca indica um profissional que não te trouxe ou não proporcionou um trabalho bacana. nem sempre vai ter essa colocação, mas a maioria, 90% que a gente trabalha com indicações de pessoas que passaram para a gente, vivenciaram e que realmente viram resultado. A gente fala de resultado, mas é dormir melhor, é ter uma disposição no dia a dia, trabalhar melhor, sentir menos dores. Pessoas, às vezes, que têm fibromialgia, que têm dor constante, diária, procuram trabalho também da hipnose para ajudar, que eu sei que já tive pessoas que procuraram, mas procuram também fazer exercício físico para aliviar a dor constante que elas sentem. Então, quando você pensar na sua vida, não pensa somente em ter um corpo, um shape, como as pessoas falam, um sarado, mas pensa em proporcionar o que isso vai trazer para você ao longo da vida, ao longo dos seus dias a dia. É saúde, bem-estar, né? É, que a gente pensa em viver muito, mas viver muito com baixa qualidade não é funcional, não adianta. Eu gostaria que você comentasse sobre a influência no caso de diabetes, de pressão alta, que é muito comum na população brasileira. E foi determinante em muitos casos de COVID, né? É, na verdade, a gente passou uma fase muito difícil em 2020, todas as profissões sofreram muito com isso, graças a Deus, eu tenho muito a agradecer porque a gente começou a fazer um trabalho online que as pessoas precisavam ter mais qualidade de vida e ficar em casa foi comprovado que traz muito malefício para as questões psicológicas das pessoas. Então, a gente está sempre, sempre enalteço isso, que exercício físico, mesmo em casa, proporciona muito a melhora da qualidade, principalmente psicológica das pessoas. A diabetes, a cardiopatia, no caso também, que deu muitos problemas respiratórios também, fazer o estímulo do exercício vai fazer com que, no caso respiratório, os alvéolos ou os broncos, eles conseguem ter uma troca gasosa muito melhor. Então, a pessoa que possa ter uma pneumonia, o que foi também um agravante que aconteceu muito quando as pessoas ficavam internadas, tem uma incidência ou um grau menor. A falta de entendimento sobre essa doença foi muito grande, mas chegamos a uma conclusão que fazer exercício físico, proporcionar estímulos, melhora o sistema circulatório, diminui açúcar no organismo, diminui gordura saturada, melhora as questões respiratórias e isso interfere justamente nas questões cardiopatas das pessoas. Então, você está me dizendo que se as pessoas tivessem uma vida mais ativa, com exercícios e passaram pelo que nós passamos, com certeza seria mais leve, não ia ter essa problemática tão grande com a saúde como teve aí com o Covid. O Covid foi algo novo para todas as pessoas em si, mas eu, na minha visão como profissional, deixando qualquer outro tipo de questão de lado, acredito que sim, o exercício físico, eu contrei Covid também, foi um Covid muito mais leve, não foi um Covid que tive que ficar internado, graças a Deus não precisei, mas é um cara que, eu sou um cara vendo saúde e busco saúde, proporcionalmente eu treino também, talvez com uma intensidade não tão grande assim, mas eu consigo desenvolver durante o dia, porque o nosso dia é muito corrido, que a gente tem que estar, que a gente que trabalha com um autônomo tem que estar sempre correndo para tudo que é lado. Com certeza. Mas a gente conseguiu ter uma qualidade de vida e um treino constante e isso ajudou muito quando eu tive Covid e ficou muito, muito, muito melhor. E, mas a gente tem um monte de perguntas, gente, eu acabei de saber que o tempo está acabando, eu não vou ficar doida aqui. A pessoa que tem essa vida mega corrida, quase não tem tempo, aí de repente ela consegue te contratar e você montar uma sequência de exercícios, de atividade para fazer em casa, é possível? Sim, é possível, é funcional e traz resultado. O dia a dia da pessoa corrida, como você falou, tende a ter problemas com liberação de hormônio, como o Arnaldo falou, questões cardíacas muito grandes, então fazer o mínimo possível dentro da sua rotina que proporciona uma atividade, uma qualidade de vida vai diminuir o risco cardíaco que a pessoa tem, diminui o risco de ela ter um AVC que também está sendo muito grave, isso está acontecendo muitos casos de AVC que, e assim, é uma triste realidade que as pessoas só precisavam fazer um pouco de exercício físico e já melhoraria isso. Por isso que é fundamental também a educação física na escola, né? Educação física escolar, sim. Né? Porque não é só antigamente, vai jogar bola, não, né? Exercício mesmo, né? Hoje proporcionamos, a gente proporciona crianças que não conseguem correr, quando você pede para uma criança fazer uma atividade que ela tem que correr, ela tropeça, ela cai, ela não tem equilíbrio, não tem senso de direção, ou senso de espaço, lateralidade. Exato. Então, a educação física escolar é o berço. Se você quer que as crianças, que o adulto seja um trabalho melhor, você tem que estimular as crianças. A gente faz trabalhos paliativos, hoje em dia que tem muito, eu acho que vocês já devem ter visto muito, academia ao ar livre. Sim. Que proporciona para o quê? A pessoa idosa também pratica exercício físico, mas se a gente começar desde a fase infantil, desde uma refeição numa escola mais saudável, exercícios físicos mais saudáveis, vai proporcionar que a criança tenha uma qualidade, um trabalho psicomotor melhor, que consiga aí ter uma vida melhor. Não há dúvida disso, eu quero até complementar, porque no consultório eu atendo as crianças com déficit de atenção, com várias atividades, que eu percebo que, como elas têm dificuldade de sair da frente do computador, ou ter medo dos espaços, que não tínhamos como crianças, que brincavamos na rua e tudo mais, os pais ainda estão sendo orientados a investir nesse trabalho. E muitas vezes, se a criança não atende à expectativa num futebol que a mãe coloca, que não gosta, ou no balé, ou qualquer outra coisa, o personal também pode ajudar essas crianças com dificuldades motoras. Isso reflete no aprendizado, né, Arnaldo? Eu queria dar um testemunho. Eu voltei para a academia e não estava obtendo resultado, porque eu não fazia os exercícios da maneira correta, eu tinha muita dor na lombar, que, com a ajuda do Vinícius, sumiu totalmente. Em casa, quem costuma lavar a louça sou eu. E como a pia não é construída por um homem com 1,85m... Na minha casa eu já fiz alta, viu? Eu sabia que ia sobrar para mim. O rei trocou a torneira para poder movimentar lá. E eu começava a lavar um pouco de louça, 10 minutos depois eu estava morrendo de dor. E hoje isso não acontece mais, entre outras tantas coisas. A musculatura nos braços, nas pernas, estou recuperando, porque eu sempre fui um atleta. Eu costumava... Vocês falaram de bicicleta, né? Eu costumava... Eu morava em Jacareí e trabalhava aqui em São José dos Campos. Então, uma vez por semana, pelo menos, eu vinha de bicicleta de Jacareí. Fora os percursos que você fez até a Aparecida. Isso. Eu fui três vezes de Jacareí à Aparecida de bicicleta. E foi jogador de polo aquático por muitos anos, né? Isso. Eu disse que eu tinha sido atleta a minha vida inteira. E essa recuperação tem uma participação muito importante do Vinícius, que não me deixa fazer a coisa... Brigamos um pouco em alguns momentos, mas temos que ter uns... Adoro. Porque uns arranca-rabos de vez em quando. Adoro a briguinha. Mas a gente está caminhando junto. Graças a Deus, estamos caminhando junto. E eu acho que é esse que é o equilíbrio, né? Eu queria que o Renato colocasse todos nós na tela, porque a gente está concluindo, né? Eu acho que é esse o equilíbrio, né? Que o Arnaldo colocou, respeitosamente, agradecendo o Vinícius aqui. Nós trouxemos o Vinícius por isso, porque a gente acredita nesse trabalho. Eu acho que foi importante para a Lu conhecê-lo, para a Ana Bacos, para a Babi, para o Renato. E para os nossos ouvintes conhecerem um pouco melhor o que é o trabalho do personal, como ele pode te ajudar a superar o desgaste que o nosso corpo vai tendo de múltiplas formas. E no caso específico, não foi uma situação em que o Arnaldo, também queria contar isso para você que está nos assistindo, que o Arnaldo falou assim, tá bom, estou indo lá atrás do personal. Falei, foi um preparo, foi um tempo para ele aceitar. Então, se você que está nos assistindo ainda tem receio, acha que é um investimento muito alto, eu posso contar para vocês que não, tá? Eu posso contar para vocês que o retorno é proporcional. É valioso. Muito, muito, muito. E é para a vida inteira, né? Porque quando você vê o brilho nos olhos do profissional, como eu vi aqui, e um dia que eu vi na academia ele falando o Arnaldo correu na esteira. Subiu a escada, remou. Isso. Fez várias coisas. É muito legal. Fiz tudo isso hoje. É. Que não é dia de treinar com você. Isso é muito bacana. Pede uma coisa. Oi, Aninha. Posso fazer também um depoimento? Eu acho assim, quando a gente vai atingindo mesmo, agora sem brincadeira, quando nós vamos atingindo uma certa idade, nós temos sim dores musculares, uma série de... O corpo dói, né? É uma questão de junta tudo e joga fora, mas a gente não faz isso, né? Dói todas as juntas. E quando conseguimos, começamos a fazer atividade física, a nossa conta na farmácia diminui drasticamente. Então, às vezes, você acha que está fazendo investimento caro, você não está. Você está investindo muito. É na sua saúde, é na conta da farmácia. Faz sentido, não faz, Vinícius? Aletim, Arnaldo, Lu. Eu acredito que faz total sentido, né? Total sentido. É, porque... Total sentido. Total sentido. Até uma das dificuldades maiores que eu tinha era insônia. eu acho que, assim, depende muito do que você quer, que nem você está falando, Ana. Você quer diminuir a conta na farmácia? Você quer apoio com a sua questão com o psiquiatra? Você quer apoio com relação à criança agitada que você tem em casa? Você quer apoio para esse idoso que está ao seu lado, que está com dificuldades, né? De mobilidade? Porque se você for ao médico, né, ô Ana, o que ele indica? Remédio. Hoje em dia, não. Ah, que ótimo. Isso é bom. Olha, eu posso falar que eu tenho alguns médicos que eles, alguns mais, vamos trabalhar assim, alguns mais novos que já praticam exercício físico e realmente eles indicam a atividade física. Porque, sabe, o remédio, na verdade, Ana, o remédio ele não cura. É um paliativo, né? Ele proporciona que o seu corpo desenvolva um trabalho para curar certas doenças. Óbvio que ele ajuda muito, é importante, não estou descartando o remédio, mas ficou claro que o exercício físico ele vai ajudar bem mais do que só tomar um remédio e ficar em casa e ter um resultado. Mas sim, tem alguns médicos que recomendam, não é mais aquele médico cardiopata, aquele cardíaco que vai fumar depois de falar para você não fumar. Não, a gente tem algumas pessoas hoje que estão acompanhando o nosso trabalho e graças a Deus dando muito sorte. Mas eu sinto que em todas as áreas, as pessoas estão evoluindo bastante, olhando mais para a saúde, para o bem-estar do ser humano no contexto geral. Tem umas questões aí, mas a gente percebe principalmente os jovens. Eu vejo até na área da educação alguns professores que estão chegando agora com aquela garra, com aquela força diferente, porque tem alguns que já estão cansados. Eu acho que é saúde pública, o governo pode investir muito mais nisso e dar apoio para esses profissionais como o Vinícius e entre todos que vocês conhecem que estão nos assistindo. E o que você pode fazer que está nos assistindo a alavancar a vida de um profissional como o Vinícius? Porque para contar uma história triste, tem bastante. Estamos. Mas nós aqui do Prosa Criativa, a gente quer contar histórias, prosear com pessoas que complementem. Você pode estar na negação, você pode estar olhando para o que falta, nós estamos mostrando para você que há uma alternativa. E o Prosa Criativa é um programa que pensa muito fora da caixa mesmo. Aqui a gente traz muitas, muitas possibilidades para você. Hoje foi o Vinícius, vocês estão vendo o tempo todo no rodapé aqui, o nome dele, o telefone dele, ele atende em São José dos Campos, ele atende em Jacareí e ele atende online. Então, se você está distante em outro estado, também há possibilidade de fazer algum acordo com o Vinícius. Não é, gente? Com certeza absoluta. Pela fala dele, ele faz até atendimento no exterior, não foi? É, no começo ele comentou. Então, brasileiros estão fora do país, já sabem que tem o Vinícius aí. E eu achei sensacional, porque assim, eu estava naquela fase de parei, né? Faz seis meses que eu não faço exercício, de vez em quando faz uma caminhada, aí acordo, fala preguiça, ah, não, hoje não, vou ficar aqui. E eu estou animadíssima para voltar a fazer atividade, porque é gostoso. É esse nosso objetivo. Essa conversa, esse diálogo me deu vontade de voltar a fazer atividade. Gostei, vou entrar em contato, vou fazer alguma coisa. Agradeço mesmo de coração, porque me deixou animada. Uma reflexão importante é você pensar, hoje em dia, já nasceu o grupo de pessoas que vai viver 120 anos. Verdade. Ah, sim. E o nosso grupo de pessoas tem ampla possibilidade de passar dos 80. E você não quer chegar aos 80... E com qualidade, né? Isso, é isso que eu ia dizer. Você não quer chegar aos 80 se rastejando ou numa cadeira de rodas. De jeito nenhum. Você quer chegar aos 80, 80 e poucos, sendo capaz de se movimentar sem dar trabalho para os seus filhos, netos e assim por diante. Não, isso que você está falando é sensacional. Eu tenho uma tia, é a caçula, irmã caçula da minha mãe. Ela joga luta boxe, ela faz academia, ela dá... Como que você fala? Que ela é o quê? A preparada? Como que você... A preparada, porque ela faz mesmo, ela vai para a academia, ela malha, ela faz boxe, ela anda, porque ela mora em São Paulo, ela voltou para São Paulo, ela anda, ela vai às vezes até Ibirapuera andando, ela mora em Pirituba, freguesia do Uol. Então, assim, e ela tem mais de 60 anos, é exemplo, sensacional. É exatamente o que você está falando, Arnaldo. Ela é uma pessoa que provavelmente vai te passar dos 80 com saúde. E com certeza, né, Aninha? Na verdade, a gente tem que terminar, mas o quanto seus netos, as pessoas que estão ao seu redor vibram com a sua energia também, né? Exatamente. Bom, nós temos que terminar, foi muito, muito especial esse programa, é muito importante que você também contribua conosco, multiplicando, compartilhando esse vídeo, né, levando para aquele amigo, não nada de indireta, e nem de chamar atenção de ninguém, mas para que as pessoas possam perceber que existem possibilidades, né? E foi isso que o Prosa Criativa trouxe para vocês. como o Vinícius disse, nós gastamos tempo, tivemos um custo para estar aqui, nos reunimos para vocês, só queremos que vocês contribuam com o trabalho do Vinícius, nada muito para nós, mas muito mais para esse profissional aqui que está, que a gente agradece a participação. E vamos despedir um a um. Não só para ele, mas para outros profissionais que fazem o mesmo tipo de trabalho consciente que ele. É verdade, é verdade. E aí aproveite para se despedir, Arnaldo. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui na frente das câmeras hoje. Eu sei que eu tenho pouca fluência nesse tipo de trabalho. Eu normalmente estou atrás das câmeras e eu me sinto melhor lá, mas é uma espécie de agradecimento que eu coloco para o Vinícius pela forma como eu estou me sentindo hoje em dia, que faz muita diferença. O que ele ainda briga comigo, que eu não consegui, é controlar a minha alimentação. Eu continuo comendo. Aí eu vou te indicar uma hipnóloga. Olha! Boa! Que ela pode condicionar você a comer a dieta que o seu nutricionista te indicou. A gente pode pensar nessa possibilidade aí. Ah, agora gostei. Gostei também. Gostei. Como é? Eu tenho um amigo que eu conheci na academia que ele acertou com a nutricionista dele o dia do lixo. Então toda semana ele tem um dia que ele pode... Ah, mas é bacana. Acho que tranquilo, válido. pisar na jaca. É importante ter esse... Eu acredito. Todo dia não, tá bom? É um dia só. Lu, pode se pedir, por favor? Ai, agradeço muito, muito, muito por este dia. Está sendo gravado, então já vou me preparar. Então provavelmente no próximo ao vivo eu já vou estar fazendo algum tipo de atividade. Vou entrar em contato com o Vinícius. Podemos cobrar? Pode cobrar. Nem que seja a caminhada, Renato. Você vai ter que estar junto, viu? Ah, não quero nem saber. A promessa não é só sua. É, a promessa não é só minha. É eu e o Renatão aí fazendo exercício. Mas foi muito incentivador. Porque eu brinco, mas o Renato ele jogava basquete. Ele jogava muito basquete. Então ele também gosta de exercício. Só que a vida faz a gente ir parando e precisa dessa motivação. Por isso que é muito importante o que você falou, Vinícius. A questão do emocional, do incentivo, da pessoa querer e saber que é possível, independente da sua idade, é possível retomar. Então agradeço de coração, agradeço aos ouvintes, agradeço a Arlete, Arnaldo, a toda a equipe. Você falou independente da sua idade e olhou para mim. Agora, 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 eu fiquei constrangido. Desculpa, Arnaldo. Isso é bullying. Você não sabe se foi para o meu lado. Fica tranquilo. Pode ser também. Foi claramente para mim. Não tem isso. Ana Bacos, querida. Por isso que a Ana se esconde lá. Quero agradecer o prazer de estar aqui, conhecer você, Vinícius. Agradecer aos nossos ouvintes essa bancada maravilhosa e reforçar. Não é só valorizar o trabalho do Vinícius e dos personagens. É valorizar a sua vida, a sua qualidade de vida. Porque não adianta nós termos longevidade e não termos qualidade. Então, pense daqui para frente. Depois de assistir esse programa, pense em você. O quanto você pode se beneficiar com atividades físicas. Depois vocês contam para a gente. Arrasou! 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 Não tem nem o que falar para terminar esse programa. Ana Bax fechou com chave de ouro? Bem, o último a se despedir é Vinícius contando suas redes sociais, querendo contar o que você quiser ali para terminar o programa. É, não. Eu queria primeiramente agradecer a todos vocês, toda a equipe que está aqui presente, as pessoas que estão nos assistindo. E de acordo com o que a Ana falou, realmente é isso. A gente precisa proporcionar saúde. Acho que nós temos que ser empático com as pessoas. Hoje em dia, as pessoas não estão tão empáticas assim, então nós temos que levar em consideração isso. E o meu objetivo de vida é trazer saúde para as pessoas. Eu acho que isso é o mais importante. Eu acho que eu queria deixar isso como fala afinal, que a gente trabalha e busca, lógico, sempre pagar as contas em dia. Faz parte, né? Mas não precisa passar por cima de ninguém ou vender uma coisa que eu acho muito ruim, eu não gosto muito disso, vender algo que não existe. Como eu falo para o Arnaldo, falo para o Arlete, falo para vocês, e deixo para vocês também. Não existe magia, existe trabalho e dedicação. Acho que isso é o que eu posso deixar para vocês de palavras finais. Tá bom? Obrigado, gente, pela oportunidade. Sensacional. Muito obrigada. Eu quero vocês conosco na próxima segunda-feira. E aí, você pensa, o que você quer fazer da sua vida? Você quer continuar no Prosa Criativa e criar e recriar a sua vida? Até a próxima segunda, às 19 e 19. Porque é um programa que pensa fora da caixa. Beijo, beijo, tchau, tchau. Gratidão. Gratidão. Você ouviu Prosa Criativa, um programa que pensa fora da caixa. Agradecemos sua atenção e esperamos revê-los na próxima segunda-feira, às 19 horas. Excelente semana a todos.